Senhor presidente, cumprimento a todos os vereadores nesta manhã, agradecer a Deus mais um dia, um dia de vida na presença dele, agradecer a Deus por tudo, e nesta manhã, senhor presidente, tem alguns pontos aqui que eu queria mencionar, e já adiantando aqui, os representantes da empresa estão aqui, me chamaram aqui, Tyson, está aqui presente, e eles solicitam que eles possam fazer parte do uso e explicar, e nada melhor deles estarem aqui hoje para explicar o que está acontecendo ali na Agrovila 2, uma vez que já foram citados, e eu gostaria de colocar em votação aí, para que eles possam estar aqui, dando esses esclarecimentos aqui, já aproveitando a oportunidade que eles estão aqui, nada mais justo de ouvi-los. Os nobres colegas estão de acordo ao pedido do vereador? Sim, sim. Então, só terminando aqui, senhor presidente, quero aqui já fazer uma cobrança aqui, dos moradores de Agrovila 8, que têm cobrado e enviado várias mensagens a respeito do atendimento ali no postinho de saúde, e disse que está uma situação muito precária. Também dizem que a Agrovila, cheia de mato, faltando os cascalhamentos, o atendimento odontológico, então, já passou mais do que na hora. Eu estive lá, presente, até com o prefeito, ano passado, e vi que, sobre o atendimento odontológico, o que estava faltando era a questão do compreensor, salvo engano. Então, está muito simples de resolver, e dar início aos atendimentos ali na Agrovila 8. Também, o povo ainda reclama muito a respeito da chikungunha, a respeito do carro fumacê. Isso aí foi uma discussão muito grande nos grupos do WhatsApp, e o povo tem cobrado e falado que ainda permanece um foco muito grande ali na Agrovila 8. Falando aqui, pegando só o gancho aqui também rapidamente, do vereador Elias, que ele fala ali da Vila Formosa, lembrando que, tanto eu e o presidente José Aparecido, fizemos uma indicação aqui, aprovada, onde a gente solicitava um terreno ali na Vila Formosa para que a empresa viesse a construir os reservatórios de água para estar levando a água ali para aquela localidade. Estive lá, até com o pessoal da empresa lá também, a gente viu o local onde seria doado, e assim, pasme, estava tudo certo e agora não está mais. Deu uma outra conversa lá, não sei o que aconteceu, porque o rapaz que montaria um loteamento, ele estava disposto a doar um terreno. E estava tudo certo e agora não está mais. Então, seria uma linha muito boa para o município, onde não ia ter gasto zero. Mas, uma vez que não deu certo, o prefeito tem que achar uma forma, da mesma forma que nós, nessa casa, não aprovamos para que comprasse o terreno ali na Goura Vila 2, para que construísse a nova escola. Então, da mesma forma, a casa também, eu tenho certeza, estará à disposição para que o prefeito venha achar um local, um local viável, para que possa estar levando água, não só para aquelas famílias ali na Vila Formosa, e também, mais à frente, CSB, se não me engano. Então, a casa está à disposição do gestor, para que ele venha sentar e que a gente possa resolver o mais rápido possível a situação ali na Vila Formosa. E, tinha outras coisas a tratar, mas eu vou deixar a parte aí, para que a... Bom, já foi votado, foi favorável, que a empresa venha a esclarecer os fatos aí. Muito obrigado. 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 Obrigado.